E mais um carro à venda aí no nosso canal aí pessoal Alexandre dos Carros na área Estamos aqui com essa estrada 2014 Ela é gabine dupla 1.4 Completa Está à venda, daqui a pouquinho eu vou falar o valor para vocês aí, beleza? Fica no vídeo aí até o final aí que eu vou mostrar o carro bem detalhadamente para vocês Essa estradinha ela está com 4 pneus novos Esse carro está numa loja de veículos aqui em Brasília É um carro que tem procedência e tem garantia Já já eu vou falar o valor para vocês, tá? Olha aí, mostrar ela bem detalhadamente, ela é 3 portas Abrir aqui para vocês dar uma olhada Protetor de caçamba aí É um carro que eu estou vendo aqui que foi trabalhado, né? Trabalhado bastante com ela aí, eu estou vendo que está arranhado aqui o protetor Não é aquele protetor bem inteiro não pessoal, não vou te enganar não Entendeu? Então quer dizer que ela trabalhou Capota marítima Os pneus tudo zero Vou filmar a interna dela aqui para vocês dar uma olhada Olha aí Tem vidro elétrico Trava elétrica Tem ar-condicionado, direção hidráulica, é completinha Estou filmando sem microfone aí pessoal, só filmando com o celular aqui Talvez o áudio aí não vai ficar muito bom Aí ó, câmbio manual Ela não tem som Ela é 2014, tá pessoal? 2014, eu vou ver o KM dela aqui agora Ela está com 165 mil quilômetros rodados Viu pessoal? 165 Deixa eu filmar aqui a parte de trás aqui Aí ó, o banco traseiro dela aqui ó, tudo perfeitinho Eu vou abrir a porta do lado de lá para vocês dar uma olhada Está bem conservada Daqui a pouquinho eu vou abrir o capu dela para vocês dar uma olhada também Não tem defeito pessoal na pintura dela Tem uns retoques na pintura, tá? Não é um original Ó, as portas dela aí ó, três portas Carro bem grande, bem espaçoso A interna dela aqui está 100% Muito boa, viu pessoal? Gostei Espero vocês terem gostado também E se você gostou, você me liga Se quiser comprar ela Me liga que eu vou falar o preço para vocês já já Vou só ver o motor dela aqui, abrir o capu Já eu falo o preço para vocês, tá? Motor 1.4, Fire Estou vendo aqui o carro original, viu pessoal? Tem algum retoque, né? Mas não é carro batido não Estou vendo aqui ó Valor do veículo pessoal 62 mil reais, tá? 62 é o valor dela Quem quiser comprar Ela é 2014 Completinha Três portas Gabine dupla 62 mil reais Ela está com 165 mil quilômetros rodados Está bem conservado Quatro pneus novos Você tem garantia de 90 dias Procedência Você pode até achar mais barato Mas essa aqui tem garantia e procedência Beleza? Qualquer coisa Meu telefone vai estar na descrição do vídeo É só você me ligar Fala no zap comigo que é melhor Beleza? Que aí eu respondo todo mundo Um abraço Deus abençoe a todos Se inscrevam no canal aí galera Alexandre dos Carros Sempre fazendo vídeo aqui em Brasília Para você Tchau 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 Tchau